Eu sou Wagner da Digimag e vou fazer hoje a apresentação do cortador de frios Gural AX33i e AX30i. Esses são os modelos top de linha da Gural, são os modelos automáticos. Dentro da caixa deles vem só como o MX-30 que eu já fiz a apresentação, MX-T30, ele vem com o manual, guia das autorizadas e o fusível. Esses dois diferentes do outro não vem com nenhuma peça solta, já vem todo montado. É importante saber que sempre que a Digimag vai entregar um desses produtos, ele passa por outra regulagem completa na empresa antes de entregar para o cliente final, seja nas lojas físicas ou seja na loja virtual. Os botões dele aqui é igualzinho o MX-30, o MX-T30, tem um botão de líquido e deslíquido aqui em baixo e o botão de emergência. Aqui a regulagem da lâmina, tudo igual. Esse daqui tem uma lâmina de 33, a faca tem de 33 centímetros, esse daqui tem de 30. A grande diferença desses dois cortadores é a lâmina, o motor desse daqui de um terço, esse daqui de meio cavalo e esse daqui ele trabalha com uma peça, esse daqui chega a trabalhar com duas peças. Então a grande diferença. Esse daqui é indicado para grande movimento, para grandes lojas. A gente tem ele em grandes supermercados, então esse aguenta mais. Esse daqui a gente vende ele mais para médias e grandes lojas. Tem lojas grandes que utiliza ele principalmente para fazer a separação de produto. A gente tem aqui no vídeo um link de um outro vídeo só falando de limpeza desses cortadores de frios. É de extrema importância o dono da empresa, seja da padaria, do supermercado, ensinar, treinar muito seus funcionários a manter os equipamentos limpos. Tem até reportagem na televisão falando de contaminação de produtos. Uma mortadela, por exemplo, ela é capaz de contaminar outros produtos causando até meningite. Então tem uma bactéria lá que causa até meningite. Então tem que ter, além de outras bactérias, é só uma. Então tem empresas e é o correto ela trabalhar com alguns produtos, esses produtos que contamina mais, separado de outros produtos, para aumentar a segurança dos seus clientes. Pessoal de restaurante, de repente é interessante pensar em comprar peça, peça bexiga, peça completa, para poder fatiar dentro do restaurante, para evitar esse tipo de problema. Porque no mercado que tem muito movimento, se ele não tiver o devido cuidado com a limpeza, até a vigilância sanitária acompanha muito isso. Então é interessante o pessoal acompanhar bem esse vídeo da limpeza, porque tem a limpeza diária, e tem a limpeza semanal, que é a limpeza semanal, ele pode vir acompanhado de uma lubrificação do equipamento. Aqui tem os afiadores, no vídeo também da limpeza técnica, a gente mostra como que afia a faca desses cortadores, que é idêntico, semelhante, tá? É mesmo? Na verdade é a mesma coisa. Outra coisa aqui que diferencia esses produtos é o tamanho, esse daqui, a base dele, dá 45 centímetros por 35. Se levantar essa peça até lá, para poder colocar a peça maior, a gente vai precisar de mais 20 centímetros aqui. Esse daqui, é um pouquinho mais, ele é 50 centímetros, tá? Por 38. E se precisar chegar a peça lá em cima também, ele vai precisar de mais 25 centímetros. A parte de limpeza, desmontada, ele é muito fácil, é bem prático de desmanjar, tirar o carro. Lembrando que eles são automáticos. Então, essas são as informações básicas da entrega técnica do cortador AX33i e AX30i. Aqui no vídeo também, a gente tem um outro vídeo que mostra o uso do dia a dia desses equipamentos. ambos fatiam 40 fatias por minuto. Espero que essa apresentação tenha ajudado na escolha do melhor produto para a sua empresa.